só falar pessoal tá vendo aqui essa mata fechada aqui ó esse monte de garrancho aí aí onde se esconde a maioria da dos insetos das cobras e outros bichos aí inclusive tem um relato que tem um cascavel lá em cima ela esse cascavel ele ficou esperando meu pai por alguns dias depois foi um foi quem foi um primo nosso que matou quem foi que matou um bidei parece aí veio um amigo de pai matou esse cascavel tem um pé de embuzeiro logo lá em cima é um pouquinho aqui uns mais ou menos 200 metros que esse cascavel ele ficou por uns dias né aí teve de chamar alguém para vir matar esse cascavel mas vocês podem observar que eu afirma que a mata fechada tá vendo aí a mata fechada aí ó a mata é muito fechada mata aí até pra passar até pra passar aí ó tem de meu deus não dá nem pra passar a pena não mas aí é onde que se esconde esses répteis e cobre etc tá bom só registrando aqui para vocês verem como que é mais uma vez aqui a terra de meu pai falou valeu ó eu quero aqui relatar também pessoal aqui costuma faxear à noite que que é faxear é aproveitar a escuridão e há muitos passarinhos por aqui que são passarinhos que são comestíveis são no caso rolinha rolinha codorna é passarinho aí antigamente a gente tínhamos esse costume de entrar nessas matas fechadas à noite para poder pegar esses passarinhos dormindo nós vinhamos com a luz com facho com candeeiro e a gente pegava chegava nessas catingueiras aqui ó me filma aí tinha bastante nós pegava ali aproveitava e matava só que porém a gente tem uma lenda há uma lenda que existe é a rainha né não cai rainha né da mãe a mãe da caatinga né a mãe da caatinga diz que na nossa história flocórica do brasil são as caiporas as cipereirei etc né é o que que acontece essa esses na verdade esses essa mãe né mãe da caatinga ela se protege então assim quando você entra numa mata fechada dessa começa a escutar subir ou escutar alguma coisa assim que é venha a amedrontar o as pessoas que estão faxiando pra poder sair da caatinga deixar no caso os passarinhos dormir em paz aí eu tô filmando mostrando pra vocês que é é num local como esse é tenebroso a noite é muito sabe a pessoa tem corre muito risco de estar noite faxiando buscando esse tipo de alimento no caso matando essas rolinhas então assim é um processo que é hoje continuam fazendo esse tipo de faxiamento faxeio buscando esses passarinhos buscando no caso esses essa mistura pra pra suas casas tá bom tô só registrando pra mostrar pra vocês isso como o que era antes e como continua sendo é você numa escuridão sabe num e noite tenebrosas você procurar com luz candeeiro é algum tipo de lanterna é matar esses passarinhos matar esses animais pra poder você ajudar no sustento é das suas casas pode filmar a caatingueira filma ali aquela caatingueira lá ó tá vendo a noite de dia não mas a noite fica que fica cheio de passarinho então é momento oportuno pra poder isso vir acontecer entendeu e você no dia seguinte sair com a mochila cheia de animal inclusive você até um buso aqui ó esse buso aqui aqui é lesbio é aqui eu acho que é um buso que ela também fica dentro é eu acho que tem bastante desse inclusive eu levei bastante pra são paulo a minha casa tem bastante desse eu levei mais ou menos uns cinquenta ou cem sei lá bastante desse aqui aí a gente lá em são paulo faz alguns enfeites lá com isso aqui sabe isso aqui chama buso né é buso caraburu sei lá mas eu achei um aqui e tô levando pra são paulo isso aqui tá vendo valeu tchau e até mais